O que é o meu lugar? Não adianta tentar, aqui é o meu lugar Depois que começa não se arrepende Depois que me atiça não adianta mais Quando me atiça não adianta mais Quando me mexer eu vou ver quem vai perder Depois que começa não se arrepende Depois que me atiça não adianta mais Quando me atiça não adianta mais Quando me mexer eu vou ver quem vai perder 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 Eu vou ver quem vai perder